Olá, sou o Joca Gonzaga e vou levar-vos uma volta na pista de Rallycross Castelo Branco. Vamos entrar na reta da meta. Na reta da meta subimos até a sexta velocidade. Temos a travagem para a primeira curva, uma esquerda em alcatrão. Reduzimos apenas para a quinta e voltamos novamente a acelerar por uma curva muito longa em esquerda, em cima de terra. Vamos em sexta, cento e qualquer coisa km hora. Entretanto travamos, reduzimos, curva à direita em terra e uma curva fechada à esquerda, onde temos de reduzir bastante para o carro não fugir, senão tem tendência a abrir muito e temos muita terra solta. Esta reta é paralela ao caminho de ferro. Entretanto chegámos novamente ao final desta reta em sexta, travagem forte, reduzimos para a terceira e uma curva à esquerda longa, onde podemos perder muito tempo se formos para a parte suja da pista. Uma pequena reta, temos quarta e novamente para a terceira, para uma direita em terra, onde vamos entrar novamente em alcatrão e temos nova curva à direita, uma curva fechada, não parece, mas é bastante fechada, onde temos de reduzir para a segunda ou terceira conforme e ter uma boa saída, com uma pequena reta até a curva canto-se da reta da meta, onde travámos forte a terceira, o carro dá um ligeiro salto, reduzimos para a segunda ou terceira conforme os casos e saímos novamente em potência, a subir ligeiramente em terra e aqui cortámos a meta naquilo que é uma volta típica do Rallycross de Castelo Branco. Uma pista muito boa, uma pista muito competitiva, onde qualquer erro se paga muito caro, porque os muros estão muito próximos. Espero que tenham gostado. Até já, um abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.